E olha o Faixo na melodia ali, o Galo Zé Pequeno tá aqui, faz o talho na pancada. Começa a aparecer a seminha, começa a aparecer a seminha, só chuva hein galera. Só chovendo direto, graças a Deus. Choveu basicamente a semana toda né, veio a sábado. Comecei o sol aí ó, tá amanhecendo, chovendo, nublado. Onde faz o talho na melodia? Cantando bem, começava a ver a seminha, aí fica chuva. Mas é pequeno cantando aí, vamos comer isso aí. O cacau já dejeito seis sábado tá, se não arrependo nem chamando tá. Cê bota aqui de frente de casa, já perdeu o tempo mesmo. Cê ia começar a dar umas voltinhas por fora aí, por outros cantos aí, que é pra... Já tá aparecendo seminha, né. E na gásinha, não dá muito, não quer ver pra só andar tua. Passando um deitando até de frente da férbica, tava vindo aqui ó. Por aqui, eu ando por aqui. Mas é pequeno, quer cantar no vidinho ó. Cantou ali ó. Outra lá na garuba. Mas é pequeno, olha, tu meteu a ser agora. Alicante aí, deu uns cantinhos lá, antes do vidinho. Olha o faz, tá dando a cantada de outra de a outra. Aí, pode parar não. Olha aí ó, isso é pequeno. Vamos botar pra passar agora. É rapaz. É galera, o rio indício sai daí, se eu parar aí pra cá de moto. Caralho, assim mesmo. O bicho acostuma, né. Faz assim, não é cantado na hora que a moto ia passando. Só maçando aí, o bicho achou bonito, né. Achou bom, achou goste. Cantando bem, cantando bem. Olha, ele viu a chuva. É pra cuidar, galera. Esse campeão não é nem perto, não é esse campeão. Não é nem perto. Olha, voando lá. Olha, não. Tem um cara ali com o bigode também. Tem uma fêmea no meio. Agora faz, mete o asso. Aí, é isso galera. Próxima semana. A partir de segunda-feira eu ia dar uma voltinha, mas não vou mais nem o poder. O tempo tá muito corrido, mas... Achei de terça ou quarto, eu vou lá. Dar umas voltas em outros locais aí, só pra... O campeão faz, né. Quem não tem o costume disso, tem que ir. Dar uma voltinha pra ele ir subir na ordem. Mas se aparecer a semana, fica show. É isso galera, tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.